A número regimental declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, apertem o comando registrar presença e pressionem o digital no leitor, observando se a presença foi devidamente computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa que a reunião com o secretário de Desenvolvimento Social foi alterada para o dia 12 de junho, numa quarta-feira, às 14 horas, a pedido dos deputados da comissão. Eu queria que a atenção do nobre companheiro do deputado Cleiton e do deputado Zé Guilherme, que atenderam a solicitação da comissão e que a reunião, então, foi alterada para o dia 12 de junho, numa quarta-feira, a pedido, portanto, da nossa comissão com o secretário de Desenvolvimento Social. 12 de junho, numa quarta-feira, às 14 horas. Hora do dia, passa a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sob a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei 442-2019, em discussão aparecer, em certa discussão e votação aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebente a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimentos. Eu pediria ao professor Cleiton que fizesse a leitura dos mesmos, para que pudéssemos fazer apreciação um a um. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Boa tarde, todos os servidores da casa, aqueles que também nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia. E boa tarde, especial dona Vilma, todos aqueles que estão na galeria nesta tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que subscreve, o deputado presidente desta comissão, o professor Wendel, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada visita ao Departamento de Estradas e Rodagens para debater as condições de acessibilidade no serviço de transporte coletivo rodoviário no Estado. Os deputados... Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, as como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado professor Wendel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública com a participação dos presidentes das empresas de transporte rodoviário intermunicipal para debater as medidas necessárias para tornar toda a frota acessível. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento do deputado professor Wendel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que subscreve os termos regimentais, pede que seja encaminhado o pedido de informação à Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, CAAD, sobre o cumprimento da legislação que versa sobre a acessibilidade por parte das empresas de transporte intermunicipal no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Requerimento meu, deputado professor Clayton. Requer que, vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado o pedido de providências ao Departamento de Identificações, Estradas e Rodais do Estado de Minas, no sentido de que o órgão promova fiscalizações periódicas de todos os contratos de concessão de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, quanto às condições de acessibilidade. Requer ainda que, no caso desse cumprimento do contrato, de forma reiterada, seja o mesmo reincindido. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado professor Clayton. Requer que, nos termos regimentais, seja formulada manifestação de repúdio à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, pelo não comparecimento nem envio de representantes à vigésima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que teve a finalidade de debater a acessibilidade nos ônibus e terminais que realizam viagens intermunicipais dentro do Estado de Minas Gerais. Antes de fazer a... Submeter a matéria à apreciação, eu queria aqui fortalecer esse requerimento. quem é o mais responsável, quem teria que estar presente, quem seria o convidado mais importante, esperado para esse debate, não manda representante, nem sequer diz por que não foi e nem por que não pode participar, é um absurdo. É o desrespeito cotidiano que as pessoas com deficiência sofrem em todo o país, não é só aqui, mas em todo o país. Eu vi o vídeo, o ônibus que sai de juízo de fora e ainda tem um emblema, aquele emblema da pessoa com deficiência, e ele para e o deficiente é carregado, a cadeira não passa ali, ele é carregado, a cadeira é levada em separado. O maior desrespeito com o ser humano possível, presidente, o maior desrespeito que a gente tem em mente. E não vem, e acho que por que não vieram? Porque realmente fazem muito errado e não tem justificativa e não tem determinação para melhorar a situação. Eu queria parabenizar a vossa excelência pela autoria do requerimento, acho muito momentoso e acho que deveríamos fazer uma outra reunião ou até mesmo fazer uma visita lá, uma visita da comissão, porque vai fazer aqui uma moção de repúdio. Vão receber e só vão saber mais uma vez que as coisas não estão boas com eles. E fica por isso mesmo. Então, se fizer uma visita, nos convidar, eu faço questão de ir e aprovarei, apoiarei totalmente a iniciativa de vossa excelência, que já comungo com ela desde o momento. Queria convidar o senhor, deputado Zé Guilherme, para assinar comigo essa nota de repúdio. E o senhor tirou as palavras da minha boca, literalmente, porque eu ia mencionar exatamente o vídeo, a dona Vilma estava presente, muita gente acompanhou o absurdo que nós vimos, e, como o senhor muito bem mencionou, é uma enganação. Enganam a pessoa com deficiência, enganam o contribuinte, o cidadão como um todo, achando que um simples adesivo na porta de um ônibus... Está cumprindo a legislação. Está cumprindo a legislação e garante a acessibilidade. Pela ordem, pela ordem. A palavra do Zé Guilherme. Na quinta-feira passada, eu estive em Curitiba, a convite da Prefeitura de Curitiba para tratar do assunto deficiência. Eu vou trazer aqui para vocês um relato do que eu vi e do que eu ouvi. Fantásticos, deputados. Sobre esse caso aí, para se ter uma ideia, 90% da frota de Curitiba é acessível. Os ônibus que atendem, eles têm um sistema que, se a pessoa é cadastrada na Prefeitura e precisa de uma consulta médica, é cadeirante, o ônibus vai, busca a pessoa em casa, leva para a consulta e depois leva de volta para casa. Então, professora Vilma, a educação é fantástica. Eles cuidam de todo esse universo. Eu fiquei impressionado com a política pública da cidade de Curitiba na acessibilidade. Eu vou trazer depois, pormenorizado, um relato do que eu vi, do que eu vi. Trouxe várias experiências que são exitosas lá para a gente tentar implementar aqui no estado de Minas Gerais. Mas eu acho que, com seriedade, Curitiba é o exemplo. É possível fazer? Sim. Basta a vontade política de implementar isso aí e o atendimento. Tratamos de todas as doenças, do autismo, dos surdos, com associações, um debate muito amplo, todo mundo tendo voz, tendo palavras. E quero depois aqui trazer um relato, um relatório que eu vou fazer e entregar aos meus pares, aos colegas, para que tenhamos um balizamento do tanto que é importante e o tanto que a vontade política faz a diferença. O que nós estamos agora aqui tratando, professor Cleito, é uma má vontade total. Nenhum representante vindo a uma reunião. Então, temos que mudar isso à realidade. Fiquei mais uma vez ao prefeito Greca, ao vereador Pierre, que me convidou. Foi fantástico a visita em todos os sentidos. o que a prefeitura de Curitiba faz é louvável. A assessoria está aqui nos confirmando que a legislação determinava que, desde 2014, todos os ônibus deveriam ser acessíveis. E a legislação não é cumprida. Desde 2014, já estamos em 2019, cinco anos sem o cumprimento da legislação. Aí vem o representante para participar, para falar sobre isso, como não tem o que falar, ele não comparece. É simplesmente lamentável. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam a presença como se encontram, está aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que subscreve, professor Clayton, nos termos regimentais, pede que seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a CETOP, para que se instale serviço de ouvidoria destinada ao atendimento dos usuários do transporte coletivo rodoviário no Estado. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Ainda dentro do assunto, professor Clayton, nós falávamos aqui agora do não cumprimento da legislação e a assessoria nos informava da necessidade, talvez, de nós formalizarmos isso ao Ministério Público. Nós fazíamos aí um requerimento ao Ministério Público pedindo à vigilância a cobrança da legislação que não está sendo cumprida. Deve ter aí multa para ser colocada para quem não cumprir. Então, eu pediria a assessoria que formatasse o respectivo requerimento e, com a anuência de V. Exª, que é o autor da ideia, uma visita da comissão lá no DENIT, onde eles não vieram aqui, eu acho que seria de bom grado. Fica na decisão de V. Exª, que é o autor da primeira ideia, uma visita da comissão em segundo momento, mas, por cumprimento da legislação, pedir ao Ministério Público que faça cumprir. Pela ordem? Ok. Concordo, plenamente, acho que essa visita ela é pontual, ela é urgente, se não vem até a casa, nós vamos até eles. Vamos lá. Nós vamos fazer essa cobrança. Também, eu tinha pedido, deputado Duarte Peixi, e muito bem colocado pelo senhor, que as notas taquigráficas da última audiência fossem justamente enviadas ao Ministério Público. Perfeito. fazendo essa... Quer apresentar o requerimento agora? Vamos apresentar, que eu não estou vendo ele aqui, mas podemos fazer. A assessoria vai formatar o requerimento, encaminhando as notas taquigráficas da audiência pública ao Ministério Público. não está no meio. Vai fazer? Ainda está dando tempo? Podemos, então. Pode botar esse, então, das notas da audiência pública do Flamengo? Pode, já pode, agora que é terminar esse aí, nós estamos... Não, não, não. Tá bom, então. É, substitui. É problema de ter pedido? Aí, pode, por favor, nós três assinados. Não. É você ou eu? Não, não. Pode ser? Sim. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que se subscreve, deputado Betão, requer, a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhada a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, a FETRAN, pedido de informações sobre a adequação da frota de veículos do transporte intermunicipal de passageiros às normas técnicas de acessibilidade, em especial no que diz respeito à BNT NBR 15320 barra 2018. Em votação, requerimento, os deputados que aprovem permanência como se encontram, está aprovado. Requerimento do deputado Betão, que requer que seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o prazo para atendimento às solicitações de emissão da carteira de Sindicato Passage, que assegura gratuidade à pessoa com deficiência no transporte público intermunicipal. Em votação, requerimento, seus deputados que aprovem permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento do deputado Betão, que requer que seja encaminhada à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, pedido de informações sobre as condições de acessibilidade, inclusive para pessoas com ostomia dos banheiros do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, Tergipe, no município de Belo Horizonte. Antes de colocar em votação, lá na audiência pública, o deputado Betão ainda tinha um pouco de dúvida do que foi feito lá. A dona Vilma esteve conosco lá na visita e na entrega da obra, naquela oportunidade, e eu posso afirmar que a rodoviária de Belo Horizonte, o Terminal Israel Pinheiro, ele hoje tem, se não tiver 80%, em média, de acessibilidade, ele bela 80%, porque mudou, mudou quase que 100%. O deficiente visual, ele consegue se locomover através do piso tátil e também aquela maquete tátil, ele se coloca na maquete e sabe o caminho aonde prosseguir. Não existia. Hoje, a Codemig treinou funcionários que, quando uma pessoa com deficiência desce do ônibus, já é treinada para recebê-lo e conduzi-lo na rodoviária, até a saída ou algum outro lugar que ele queira visitar no terminal. Mas, de tudo, o requerimento é importante porque ele fala em banheiros para pessoas com ostomia. e essa situação não foi discutida com a direção do terminal rodoviário. Então, eu quero aqui dizer que a comissão recebeu com muita alegria as modificações e hoje aprova mais uma solicitação para que o terminal rodoviário também cumpra, gerando às pessoas com deficiência o devido respeito e a segurança na utilização daquele importante terminal. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam como se encontram, aprovados. Requerimento do professor deputado Betão, que requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre o monitoramento e a fiscalização do órgão quanto às condições de acessibilidade dos veículos das empresas de transporte intermunicipal, bem como dos terminais e paradas de ônibus em Minas Gerais. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Betão, professor Betão, que requer essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência que seja encaminhado pedido de providência à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a CETOP, no sentido de fiscalizar as adequações das frotas de transporte rodoviário intermunicipal quanto às exigências da ABNT NBR 15320 barra 2018. Em votação, o requerimento senhoras e deputados que aprovam permanência como se encontram, da mesma forma, aprovado. Nós temos ainda o requerimento das notas taquigráficas para serem remetidas ao Ministério Público, e a assessoria está formatando, mas, em síntese, o requerimento diz o seguinte, que seja enviado ao Ministério Público cópia das notas taquigráficas da audiência pública que tratou o respectivo assunto sobre o transporte intermunicipal, tendo em vista o foco da pessoa com deficiência, de autoria do deputado professor Clayton, e que também assinamos juntos em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permanência como se encontram, está aprovado. E também o requerimento, nós aprovamos das notas taquigráficas, agora, da inspeção pelo Ministério Público. Qual a lei? Só a legislação, o número. 5296. 5296 de 2004. Solicitando ao Ministério Público de Minas Gerais que possa fiscalizar o cumprimento da Lei Federal 5296 de 2004, que diz respeito ao decreto, melhor dizendo, o decreto 5296 de 2004, que diz respeito à condição dos ônibus para acessibilidade das pessoas com deficiência. De autoria da comissão, em votação requerimentos, os deputados que aprovam permanência como se encontram, está aprovado. Passo a palavra ao deputado presidente Zé Guilherme. senhor presidente, eu queria falar sobre exatamente essa viagem que fiz a Curitiba em que o tratamento das pessoas com deficiência é bem diferente. Ele é respeitoso e ele bate naquela tecla em que eu digo não é favor. Direitos dos cidadãos são tratados com o máximo respeito. Tudo que a lei prega, eles cumprem de maneira brilhante, tem um respeito muito grande. para vocês terem ideia, professor Cleito, eles fizeram no início do ano um mutirão do trabalho. Olha que coisa fantástica. Para colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E sabem quantas pessoas eles conseguiram empregar só nesse dia no mutirão? 2.500 pessoas. Quer dizer, é um número muito bom, um número muito forte e que eu acho que temos que espelhar num trabalho bem feito. e vamos trazer, vou trazer para a comissão para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa implementar também no nosso Estado, porque não é uma coisa tão difícil. Basta, novamente, ter vontade política. A senhora está dizendo que já existiu e deixou de existir. Em todos os... Sim, por favor. Porque eles estiveram aqui na escola Yolanda Martins Silva durante 15 dias hospedados lá no Hospital de Neuropsiquiatria, porque era anexo, copiando o modelo daquela escola. Era a escola modelo em Minas Gerais. Mas era uma escola exigente. Sim. Uma equipe que buscou nos Estados Unidos uma psicopedagoga para fazer curso. tanto que o doutor Valfrido depois nos pagou, porque nós tínhamos pago do nosso bolso, ele nos reembolsou o curso que nós fizemos. Então, eu fico muito feliz de o senhor falar isso, deputado, porque isso já existiu na escola estadual Yolanda Martins Silva, que foi o modelo que a gente levou para a Secretaria de Estado da Educação. Por que morreu? Por que acabou? Essa é a pergunta que eu fiz lá no dia. Eu saí da reunião um pouco tensa, porque eu vi que muita coisa está no ar, está solta. Por exemplo, o deputado Becher. A coisa que mais me decepcionou lá na Assembleia é que não há cobrança de nada. Não foi, deputado? Ninguém cobra nada. O avião, o trem, a gente fala ampassando, desculpa a expressão, de algumas coisinhas, mas o todo poderoso está ficando de lado. A nossa educação especial em Minas Gerais afundou. Ela já foi de primeira, tanto que nós fomos até Buenos Aires levar modelo. E que é dela? Hoje está esse caos em escolas sem a mínima condição. Eu já pedi à comissão que eu quero conversar abertamente com a comissão, porque isso que está acontecendo não é educação especial. Pelo amor de Deus, vamos fazer a educação que nós já tivemos. Outra coisa, eu acho que vocês, enquanto comissão, podem começar a cobrar das instituições. Foi muito triste, não foi deputado, ver as instituições de braços cruzados, jogando a culpa para um para o outro. Me chocou muito aquela mulher da prefeitura. Ela não sabia de nada. Você se toca. Quem? Você se toca. Pode continuar. Muito triste a gente ver o que a gente viu ali naquele dia. tem coisa boa? Tem. Aliás, as pessoas portadoras de deficiência, elas estão mais envolvidas do que as próprias instituições. Isso é muito triste, gente. Isso não existia. Quer dizer, de dez anos para cá foi só caindo. Eu me sinto muito feliz de ter sido uma diretora que entrei pelo interior. Deputado, na verdade, Zé Guilherme, quando Curitiba aqui esteve, foi uma riqueza imensa de troca. Depois, nós fomos lá também. Primeiro, eles vieram, depois, nós fomos lá. Foi uma troca de uma riqueza incalculável. Por que jogamos no lixo? Por que deixamos o nosso deficiente à margem? Quantos meninos nós tiramos da rua? Eu acho que jeito tem. Quando vocês falaram aí, vamos resgatar? Vamos sim. Podem contar comigo, porque devem. Ainda ontem, na Associação dos Diretores, eu me coloquei de novo à disposição. Não vou ser da diretoria, já falei que não vou, da Associação dos Diretores, da DEONC, mas vou estar com vocês ajudando a verdadeiramente voltarmos, resgatarmos a verdadeira educação. Aliás, o verdadeiro tratamento ao deficiente, as nossas ruas, as nossas comunidades estão cheias de deficiente guardado em casa. Isso não pode voltar a acontecer. Professora, e é a dura realidade isso que a senhora acabou de falar. Estão guardados dentro de casa, não é? Estão lá, esquecidos, não é? Estão guardados. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Temos que resgatar. A senhora fala de uma coisa que eu vivenciei na semana passada, que foi um belo trabalho e que vieram buscar aqui no passado. Só que hoje lá é praticado. Hoje lá ele é executado. E nós deixamos para trás. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Temos que resgatar e colocar para funcionar. Temos que implementar. Buscar. Obrigado. Muito bem. Pela ordem. Antes do pela ordem de vossa excelência, eu queria até falar do senhor deputado. Hoje é o dia que celebramos o aniversário de vossa excelência. Eu acho que nós não poderíamos aqui na comissão, eu pessoalmente não poderia deixar de cumprimentá-lo, porque nós não sabemos quem vem e quem sai. Quem dá esse resultado são as urnas. E a gente não sabe quem chega e quem vai sair. Às vezes nós surpreendemos muito, por exemplo, com quem sai. Apostávamos que fulano não sairia. E a gente fica chateado porque perde um companheiro. Mas o que compensa? É quem chega. Quem chega vem para adornar, vem para não só embelezar, mas vem também para compor, para estabelecer um trabalho mais profícuo. Ou seja, como professor, lá na vida particular, eu tenho certeza que vossa excelência aprendeu muito, porque tudo aquilo tem sido feito aqui, tem sido, assim, muito comentado positivamente pelos servidores da casa e pelos nossos pares. Então, eu queria deixar registrado aqui os meus votos de parabéns, que Deus continue fortalecendo muito a sua vida, a sua existência, iluminando, abençoando seus caminhos, para que todos aqueles e aquelas mineiros que confiaram e que estão tendo agora essa resposta tão positiva, possam continuar a ter, mas sempre com muita saúde e disposição para o trabalho. Então, receba os meus parabéns e o meu reconhecimento pelo trabalho até aqui já realizado e que tem muita coisa para ser feita. Eu não tenho dúvida do sucesso que será o trabalho de deputado estadual do professor Cleito. Parabéns e felicidade. Presidente, comungando do que você acaba de dizer, parabéns ao professor Cleito, deputado professor Cleito, no pouco tempo que temos aqui de convivência, como o deputado Bechir disse, eu também sou deputado de primeiro mandato, igual o professor Cleito, mas uma pessoa que já aprendi a respeitar e admirar pela sua conduta, pela sua inteligência, pela sua dedicação ao trabalho, pela sua honradez, pelo companheirismo, acima de tudo, um homem sério, um homem dedicado, presente nos momentos importantes dessa casa, disponível, lutador, que engrandece demais essa comissão e que conhece das coisas das pessoas. Então, Cleiton, parabéns, que Deus continue te iluminando, iluminando você, iluminando a sua família e iluminando a sua caminhada. Parabéns e tudo de bom para você. Ainda não vou dar a palavra para o senhor, não, porque a dona Vilma também quer cumprimentá-la. Eu trago um abraço, professor, dos diretores, da Associação dos Diretores, que ontem tivemos reunião e seu nome foi majoritariamente comentado. Muito bem. Há um desejo muito grande dos nossos diretores de Minas Gerais, somente a diretoria da Deong, de ter o senhor perto de nós. Nós sabemos, eu posso, eu falei isso na semana passada, numa outra audiência aqui na Assembleia, vocês estão fazendo a diferença. Quando o deputado ano passado falou que sairia, nós falamos, ai, meu Deus, quem será que veio? Eu imaginava quem chegasse. De repente, nós tivemos a maior alegria da volta do amor. Eu tenho trabalhado na arquidiocese insistentemente pela volta do amor. E o senhor trouxe isso, o senhor trouxe. E o deputado BX já sabe, já sabe que a gente é macaco dele, não é? Mas, na verdade, vocês têm feito a diferença aqui na Assembleia. Parabéns. Continuem cultivando e culminando o amor no meio de nós. É isso que a nossa sociedade está precisando. É desse carinho, dessa ternura, desse olhar gostoso que vocês têm para nós. Sejam sempre e cada vez mais acolhidos entre nós com o nosso muito obrigado. Agora, depois das justas homenagens, eu concido a palavra à vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelas palavras bondosas. Não sei se sou merecedor, mas hoje, pela manhã, fui surpreendido com o café preparado pelo pessoal do gabinete, pessoal que trabalha comigo, e eles me falaram assim, e nós convidamos alguns deputados para virem aqui, mas os deputados que a gente percebe que o senhor tem maior afinidade, maior amizade, e na lista, claro, estavam os dois aqui. O deputado Duarte Bestia, quem eu tenho grande admiração, eu falo assim que eu trago o nome de professor Cleiton, mas eu sou aluno aqui ainda nessa casa, estou aprendendo muito, aprendendo muito com o senhor. E aprendo mesmo de todo o meu coração pela sua postura, pela maneira de tratar as pessoas, pelo jeito de lidar com a política. Eu estive recentemente na região ali de Serrano, Seritinga, Airooca, que é até onde eu quase que dividi os votos com o senhor. E a admiração que o senhor tem daquele povo, daquela região, uma região também que eu visitei sempre na minha vida, nos meus trabalhos. Então, é uma honra estar ao seu lado, de todo o meu coração. O deputado Zé Guilherme, como eu também, de primeiro mandato, é uma figura encantadora, é um gentleman, de uma educação, de um compromisso com a política. Estar nessa comissão ao lado dos senhores é uma honra. O senhor é que tem uma bandeira pessoal, como é minha também, por ter enfrentado um drama familiar e sabe muito bem o drama das pessoas que nós defendemos aqui. Quero agradecer à senhora, dona Vil, eu já ia lhe fazer um convite, quero reforçar agora, a senhora precisa vir na comissão de educação, da qual também sou membro, para que a sua voz também seja ouvida na comissão de educação, porque essa angústia é uma angústia também minha, enquanto educador. Então, aquilo que a senhora fala que contribui muito na sua experiência, na sua vivência, e não é uma vivência qualquer, é uma vivência de quem, além da experiência, como educadora, traz a experiência de vida e a experiência também de quem é uma militante cristã. Então, esse olhar de amor é um olhar, acima de tudo, cristão. Agradeço as suas palavras, os votos de parabéns. E eu me angustiei muito também na semana passada, deputado Duarte Peixi. Por quê? Eu percebi, principalmente, deputado Zé Guilherme, que as pessoas com deficiência não estão acreditando mais em nós. Não acreditam. Elas não acreditam mais em resultados, elas não acreditam mais em soluções, elas perderam totalmente a credibilidade na política. E até, eu dizia, naquele momento, que quem vem semanalmente a essa comissão sabe que nós, dentro das nossas limitações, enquanto legisladores, parlamentares, temos feito a nossa parte. Mas não vamos fazer mais. Eu tenho certeza que é uma questão de honra para nós, deputado Zé Guilherme, deputado Duarte Peixi, nós fazemos com que essas leis saiam do papel. Saiam do papel. Eu até dizia, até numa comparação, numa reunião que eu estive, o pessoal celebrava lá a aprovação daquela lei em relação à questão das barragens, mas eu dizia, olha, a gente precisa fazer com que a lei seja praticada, porque papel não segura a barragem. E papel também não garante direitos, não garante educação, não garante inclusão, não garante acessibilidade, mas se tem uma comissão, e eu já transitei por várias, eu sou de outras duas, uma extraordinária e a de educação, mas se tem uma comissão que me dá orgulho de fazer parte dela, por conta do sentimento dos deputados que aqui se encontram de fazer a diferença, é essa comissão. Então, eu quero dizer que vocês são presentes já na minha vida, foi Deus que quis que os colocassem na minha história, eu sou muito grato por isso, Deus abençoe. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e termina a debatura da ata em si.